É bom preparar o bolso. O combustível vai ficar ainda mais caro aqui em Minas Gerais. Justo no dia da liberdade de impostos, a Assembleia Legislativa aprovou o reajuste nas alíquotas do ICMS para o álcool, que passou de 14% para 16% e da gasolina, de 29% para 31%. E nessa quinta-feira, muitos comerciantes retiraram o valor do imposto das mercadorias para mostrar o quanto nós pagamos para o governo. O trânsito ficou confuso no entorno do posto de combustíveis. Foi preciso até um agente da BH Trans. A fila de carros à espera do litro da gasolina a R$ 2,11 impressionava. Caio chegou aqui às 4h30 da tarde de ontem. Vale a pena, com certeza. Toda economia vale a pena. Os frentistas estavam orientados a encher bem o tanque. Falei com o frentista ali, pode encher até derramar, meu irmão, que nós vamos pagar hoje aí para derramar, para cair no chão a gasolina. A gasolina neste posto foi vendida com 42% de desconto. Exatamente a carga tributária do Brasil. É conscientizar a população e os nossos governantes da alta carga tributária e do baixo retorno que a população tem. Nós pagamos mais de 40% de impostos e não temos segurança, não temos educação, saúde, transporte de qualidade. A ação promovida pela Câmara de Dirigentes Logistas teve a adesão de 700 lojas em Belo Horizonte. Nesta rede de farmácias, 1.200 medicamentos genéricos estavam com desconto de 30,5%. Dona Rosilene trouxe uma lista com oito produtos de casa. Variando 5, 4, 6 reais por medicamento. Se somar todas essas caixas aqui, foi um super 50 reais de desconto por aí. Todo mundo está deixando para comprar de dois, três meses, cinco meses, tudo hoje e amanhã aqui na loja mesmo. Segundo especialistas, a carga tributária total, somando impostos diretos e indiretos, corresponde a cinco meses de trabalho de cada cidadão brasileiro. Isso quer dizer que tudo aquilo que você produziu de renda, até ontem, dia 31 de maio, equivale ao que você irá pagar de impostos só esse ano. Os impostos diretos são aqueles que incidem sobre a renda, ou seja, exemplo, IPVA, IPTU, IPVA, e aqueles impostos indiretos que são os que incidem sobre produtos e serviços, que é o caso, por exemplo, no supermercado, nas farmácias, nos postos de gasolina. Então, esses são os impostos indiretos, que são os que mais impactam, inclusive, a renda do trabalhador e das pessoas.